Acho que estou largando em primeiro, será? Não, estou em primeiro não. Estou do meio para trás. Cuidado, na largada sempre ficam uns parados na frente. Você é esse carro preto com o device escrito? Sou eu mesmo. Você está do lado ali. E essa como é que eu vou fazer já? Não vou fazer. Caramba, dois vieram ao mesmo tempo tentando me empurrar aqui. Estou de brincadeira. Caraca. Como é que vai assim? Não vai, entendeu? Caraca, meu irmão. Estou em quem? Isso aqui não é porradaria não. Primeirão. Quem é o primeiro? Ah, caramba. Primeirão ainda. É o Ale23. Ah, agora sou o segundo. Quem que é o último? Quem que é o último? Tu que é o último? Quem que é o primeiro? De novo. É lógico. Os caras só querem me prejudicar. É, está difícil desse jeito. É, quando os caras querem me prejudicar eu acho que eles conseguem. Quem é o primeiro? De novo. Vamos, William. Vamos, William. Vamos, William. A batalha está na corrida. Olha lá, que coisa esquisita. Beleza. Primeirão de novo. Ah não, passei de novo. Os caras estão me passando toda hora. Que triste você passou, né? Tentei rodar o cara e eu que rodei. Você sai da minha cola. Deixa de ser safado. O cara tentou me rodar mas não conseguiu. O cara tentou prejudicar mas não conseguiu. Me prejudicaram ele também. Ah, filho da mãe. Ih, eu não peguei o checkpoint. O cara me bateu na hora de pegar o checkpoint. Pô, também não peguei. Vou te contar, viu? O cara ficou meia hora tentando me tirar da pista e errou pra rodar. Décimo oitavo. Vamos lá, corrida da recuperação agora, hein? Décimo sétimo. Décimo oitavo? Não. Tô em décimo oitavo de novo. Ah, que eu tô em décimo quatorze. Décimo quatorze. Quando é que você vai chegar em vintimo? Não sei. Tem que chegar em vintimo. Uai, você passou agora. Tô em décimo sétimo. Dá pra recuperar. Ah, eu vou nem jogar essa corrida a sério não. Eu vou prejudicar os outros agora. Que isso, cara. Tá prejudicando os outros. Eu vou prejudicar os caras aí. Pronto aí, ó. Oh, Willian. Prejudicaram o Elton aí. Pô, Willian. A gente me rodou e ele rodou junto, velho. Ai, não, Willian. Tem que rodar e ficar a pista. Não, Willian. Tem que rodar e sair fora, pô. Tem que rodar junto também, rapaz. Tá fazendo errado, hein? Ah, meu tio, tu me passou aqui. Eu vou passar ele ou vou prejudicar ele? Não sei não, hein. Grande pergunta essa. Eu tô em nono. Oitavo. Ai, sai daqui. Ai, velho, caraca. Nossa, quase que me perguntei. Sexto. Ai, tem um carro parado aqui, ó. No meio do negócio. Da bandeirada. Ah, é, pô. Tá tudo a prejudicar aí, ó. Tava em terceiro. Deixa de gastar em terceiro. O cara parou na sua frente. Do lado. Um vagabundo. Um vagabundo. Só um vagabundo. Ou se o cara saiu do carro, atropelei ele. É, teve um que saiu do carro mesmo. Ó, o Tigre tá em primeiro. Agora não tá mais. Ah, tô fazendo drift. É, eu tô fazendo drift. O que é que tá? Ah, teve um que bateu no muro e ficou lá. De graça aqui. Dependendo da batida, você cola no muro. Entra. Vira parte do muro. Tô em quinto. Tô em segundo. Gostou. Tô em vigésimo terceiro. Primeiro. Aí. 23º aí tá bom demais, hein? Ixi. Tô adorando essa corrida. Caraca, o cara passou aqui voado. Ah, eu ajudei o cara. Não fica com raiva de mim, não. Eu te ajudei, pô. Sou o primeiro. Fiz mó bate-bate com o cara aqui. Acho que ele ficou com raiva. Sabe quantas voltas dessa corrida? Sete. É a última. Tá na última volta já. Sério? É, e eu tô em primeiro. Ó, meu objetivo é chegar em vigésimo segundo. Cuidado hein, porque o vigésimo terceiro tá de olho. ae. Ui. Nossa, eu tô passando todo mundo, tem uma bala. Uma bala. Os caras vão bater em mim igual a bala também. Vai. Fazer o que? Me rodaram, vagabundo, cara de pau, pilantra, pilantra, caluniador, é mentiroso e caluniador, caluniador e mentiroso. Estou em quarto. O cara está tentando me rodar aqui, querendo tirar a minha cola? Terceiro, segundo, quase que eu pego o primeiro lugar, segundão. Estou em vigésimo, estou em vigésimo. Guilherme, tive que sair, mas já volto, o William Batalha falou que teve que sair, conversa fiada, rapaz. Não, não, não. Mas eu perdi o checkpoint, por isso que eu estou lá e lá atrás. Luca, compra as coisas no jogo com dinheiro verdadeiro, não posso, cara, não tem? Dark, olha quem voltou, seja bem-vindo. Ah, vai perder o checkpoint, já era. É, João? Perdi o checkpoint, jogo cabuloso. Vou fazer uma gracinha aqui. Nossa, estou fazendo manobra. Vou tomar a ANC, velho. Parece que é manobra. Ih, errei manobra. Pô, quase que eu fiquei em primeiro, fiquei em segundo. ANC, nunca completou. Ele. A jack. Não. A jack. Ele. Aando. Tchau, tchau.